Fechando as quartas de final desta Eurocopa, Países Baixos venceram a Turquia por 2x1 de virada. Países Baixos, mais comumente chamado de Holanda, oficialmente Países Baixos, num jogo emocionante com um fim bastante movimentado com a Turquia tentando o empate, mas Países Baixos estão de volta a uma semifinal de Eurocopa depois de 20 anos. A Turquia marcou o gol primeiro, um gol inclusive com uma assistência de Arda Guler, já vou falar sobre ele, talvez seja a boa notícia da Turquia nesta seleção, e depois tivemos o empate de Países Baixos com o Devrae e depois um gol contra, já ali nos 30 a 31 minutos do segundo tempo, virando então o placar e garantindo a vaga na final. Depois do segundo gol de Países Baixos, só deu Turquia. A Turquia fez não só uma Eurocopa bastante interessante, mas um jogo bastante movimentado. Em alguns momentos o jogo ficou mais equilibrado, em outros momentos a gente teve uma dominância ali de uma de outra seleção, mas nos últimos minutos foi basicamente a Turquia que atacou, perdeu chances importantes, o próprio Arda Guler colocou uma bola na trave e aproveitando para falar rapidamente, jogador turco de 19 anos do Real Madrid, que fez um gol e duas assistências nesta Eurocopa e que fez uma competição muito interessante, o Real Madrid tendo mais uma joia chegando na sua equipe, já um pouco mais experiente, já esteve na temporada passada, mas agora voltando à Espanha com mais experiência, um jogador para a gente ficar de olho nos próximos anos sem nenhuma dúvida. Foi um bom teste para Países Baixos, se a gente pensar principalmente que teve uma primeira fase em que não foi tão bem assim, passou na terceira colocação do grupo que tinha a Áustria, que passou na primeira colocação, e a França não teve grandes partidas, mas que nas oitavas de final conseguiu uma ótima vitória diante da Romênia, que é verdade, não era uma das seleções mais fortes desta Eurocopa, venceu por 3 a 0, e agora nas quartas de final teve de fato um teste, depois dessa grande atuação nas oitavas de final, e foi um bom teste, é claro que na reta final da partida não jogou bem, mas conseguiu resistir à pressão, talvez se a Turquia tivesse um pouco mais de sorte ou de pontaria, tivesse empatado o jogo, mas ainda assim a seleção irlandesa conseguiu, a vitória conseguiu manter ali esse motivo, esse momento final de pressão e está nas semifinais da Eurocopa, vale lembrar que agora enfrenta a Inglaterra, a gente tem do outro lado da semifinal França e Espanha, os jogos acontecem na próxima terça-feira e na próxima quarta-feira, então temos de um lado França e Espanha, do outro lado temos países baixos enfrentando a Inglaterra. E aí, quais são as duas seleções que vão para a final?